Música Tocando a nossa vida Ritmo da chuva Tímida Alimentando a terra estrela Lá no céu Som do sol Que acompanha o tempo Vem tudo prazer Mágica O sol da meia-noite A lua harmonizando o dia Música Tocando a nossa vida Ritmo da chuva Tímida Alimentando a terra estrela Lá no céu Som do sol Que acompanha o tempo Vem tudo prazer Mágica Mágica O sol da meia-noite A lua harmoniza o dia Música 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 Música